Fala rapaziada, Revenant trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, estamos de volta pra mais um vídeo de GeForce Now E hoje eu vou estar testando o The Witcher 3 Bom, antes de começar o jogo, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Vou botar tudo no Ultra, acho que já até tá Já tava... tinha jogado um pouquinho Acho que tá tudo no Ultra Pronto, tá ligado, beleza Vamos lá, vamos dar a continuar aqui Eu tô bem no comecinho do jogo, joguei bem pouco Bom, já tá aqui no jogo, eu tô usando o controle aqui pra jogar, né Vamos lá, eu tinha que descer no poço, eu nem lembrava Tô falando daquela missão da... Da mulher fantasma lá doida Eu nem sei o que eu tenho que fazer Deixa eu ver, acho que tem que usar o sentido bruxo de repente Ah, tem uma trilha aqui, eu sou muito cego Ó, vocês podem ver que o jogo tá rodando bacana, cara Sem engasgar, sem nada A imagem também tá ótima Pra dar de imagem Deixa eu ver, eu tenho que ir pra cá Uma daqui eu vim, não vim Rapaz, que... Ah, agora eu vi aqui embaixo, né Tem que mergulhar Será que é esse aqui que eu tenho que encontrar? Ah, não, esse aqui é só... Opa, achei o negócio aqui Vamos ver, vamos ver É isso, é isso, é isso, é isso Tem que sair da caverna Como é que eu saio daqui? Opa, caçinha Aqui é o meu bracelete Com uma inscrição Para a Clare De Volker O bracelete deve ter perigido à mulher no bolo Maravilha O que eu tenho queimar o bracelete Pelo que parece uma cutscene Dá pra escalar aqui Não passa a menor ideia Que eu tenho que fazer Meu Deus Depois de muito procurar Eu achei aqui, cara A saída Vamos continuar aqui Vamos recuperar o fôlego, né Continuar Aê Agora eu tenho que enfrentar Maldição lá Maldição lá de novo Vamos lá Preciso preparar o óleo Mas onde eu consigo o óleo? Não sei Então bora tentar enfrentar ele aqui Não sei se ele é muito forte Mas Vamos ver Vamos ver no que que dá Preciso aqui acender uma fogueira, né Se não der pra enfrentar agora Eu Volto aqui outra hora Tem a cutscene E o O Igni Ó o Ó o bicho doido aí, meu irmão Será que vai rolar? Lembrando que o jogo tá no difícil Vamos embora Peraí, 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 peraí Preciso equipar o Acho que é essa É essa Ah, mano Tomei um golpe à toa Ah, tranquilo Dá pra enfrentar sim Vai se multiplicar Debraí, peraí, peraí Debraí Essas cópias O que é verdadeiro é Dá pra enfrentar, dá pra matar Só não vacilar Ai, ai, ai Olha o que eu faço Merda Calma Usar a armadilha Já era Ah, até que foi fácil Sei que ia ser mais difícil Já era Então é isso, rapaziada Vou encerrar o vídeo por aqui Deu pra vocês verem aí Como é que tá o jogo Tá rodando bem fluido A imagem tá muito boa Isso porque eu tô jogando No GeForce Now lá de fora Quando chegar aqui no Brasil Que já foi anunciado Provavelmente vai tá Duas vezes melhor, né Então é isso Comenta aí o que vocês querem Que eu traga no GeForce Now Outro jogo pra testar Ou algo do tipo Gameplay Se inscreve no canal Tamo quase chegando a mil inscritos Não esquece Dá essa fortalecida aí pra mim Dá like no vídeo Pra ele ganhar relevância Pra você me ajudar E alcançar um público maior Então é isso Falou E até a próxima